Acredite, Deus poderá mudar a sua vida. Não se desespere se alguma coisa sair do seu controle, pois a vontade de Deus vai prevalecer. Se por acaso não ocorrer do jeito que você imaginava, não se desespere. Os melhores destinos nem sempre são trilhados pelos caminhos que imaginamos. Da mesma forma que imprevistos estragam os seus planos, acredite que fatos inesperados também possam ajudar a solucionar os seus problemas. Acalme-se e não se preocupe, pois tudo está sob controle. Maravilhas e desastres podem colocar a sua vida de cabeça para baixo, de uma hora para outra. Por mais que a gente confie no nosso potencial e também em Deus, às vezes somos abatidos de uma maneira que parece definitiva e também de imediato. Abala nossa confiança e também rompe temporariamente o nosso elo espiritual. Nesses momentos, lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você em todo o tempo, representando uma mão para levantá-lo quando você imaginar que não terá força para se erguer sozinho. Há muito tempo atrás, um rei lançou um desafio para que conhece três palavras em sua coroa, mas que elas tivessem o efeito de alegrá-lo no momento de tristeza e também que o entristecesse quando estivesse feliz. O sábio sugeriu escrever, tudo vai passar, fazendo com que o rei sempre se lembre de que tudo na vida passará. Tanto os momentos bons, também os momentos ruins. O Senhor Jesus disse, os céus e a terra passarão. Contudo, as minhas palavras nunca passarão. Só Deus sabe o dia e a hora. Vigiai. Marcos 13, 31. Viva bem e seja feliz.